E aí, fofinhos, beleza? Sou o professor Jean Brito do canal Biologia na V, um canal exclusivo para resolução de questões. Preparei uma lista agora para a gente fazer, tá, gente? É uma lista sobre questões do Enem, né? Com questões do Enem. Separei questões do Enem de 2016, tá? Prova do Enem bem recente, tá bom? E vamos fazer agora a nossa primeira questão dessa lista, tá bom? Então, é uma questão relativamente fácil, nível de dificuldade pequeno, tá certo? Dá para a gente resolver tranquilo aqui, com poucos comentários a gente chega lá, tá bom? Então vamos lá. A questão diz assim. As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para as diferentes organelas, de acordo com suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora, ele quer saber se a nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs, in vitro, é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir células. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela. Pois bem, pessoal, nesse texto que foi fornecido pela questão do Enem, a gente percebe que a proteína atua a nível de ciclo de Krebs. Então, basicamente, essa questão quer lembrar para você, ou quer que você lembre, onde é que acontece o ciclo de Krebs na célula. Então, ciclo de Krebs, gente, é uma das etapas da respiração celular. Então, só lembrando para vocês, essa respiração celular acontece em três etapas. A glicólise, que é a primeira etapa, que ocorre no citosol, tá? Segunda etapa, que é a formação do acetil e ciclo, ciclo que foi fornecido aí na questão, que seria o ciclo de Krebs. E a terceira etapa, que seria a etapa de cadeia respiratória. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem glicólise, que é a primeira etapa, que ocorre onde? No citosol, no hialoplasma. Ou envolveria a organela diretamente, né? E as outras duas etapas, que acontece onde? Onde? É o que a questão quer saber. Essas outras duas etapas acontecem na mitocôndria, né? A etapa que vai ter o envolvimento aí da proteína citada, né? Seria no caso do peptídeo citado, seria o ciclo de Krebs. Isso aqui acontece onde? Na matriz mitocondrial. Cadeia respiratória nem foi citada na questão, ocorre nas crístas mitocondriais. Então, basicamente, essa questão quer que você perceba aí no texto ciclo de Krebs e que saiba, né? Que esse ciclo de Krebs é uma das etapas da respiração celular e ocorre na mitocôndria. Portanto, gente, resposta dessa questão número 1, questão que caiu na prova do Enem de 2016, é letra B de bola, mitocôndria. É uma questão legal, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa resolução da questão, né? A gente vai responder várias outras questões do Enem aqui no nosso canal. Se você gostou, curte aí, compartilhe o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. Vamos juntos até a sua aprovação. Um grande abraço. Valeu!